Eu tenho alguma sorte porque estou na Flórida e aqui digamos 10, 20 metros, está um recifo de coral e é bem perto da minha casa, está ali um sítio espetacular para montar o equipamento e andar e já estou no rife. Não é desses recifes de coral que vocês veem cheios de acroporas e não sei o quê, mas tem muito coral, para mim todos os corais são interessantes, estes são corais um bocado castanhos mas tem uma grande variedade de esponjas, então eu aprendo sempre muito quando vou a um recifo de coral natural, mesmo não seja uma coisa wow dessas de revista, mas é muito interessante o que se vê e o que se aprende e eu gosto sempre de trazer isso do recifo de coral para a aquariofilia. Então vamos ver o que é que eu consigo descobrir, achar e aprender com este mergulho. Bom dia! Eu sou o Patrick, vamos lá. É um dia maravilhoso! Olha isso! É incrível! É incrível! É incrível! É incrível! O que! É incrível! É incrível! Se inscreva no canal. 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 O que é que eu vi? Havia uma certa turbidez na água. Essa turbidez, reparei que certos corais como os Brain Corals estavam com os centáculos de alimentação abertos. Então, os alimentos dessas pequenas partículas estão na coluna de água. Reparei que anjos, especialmente os Paru, acho que é assim que vocês chamam aí, mas aqui nós chamamos French Angels ou Peixes Anjos francês. Há o Black Angel e ao French, que são ligeiramente diferentes, mas isso é outro tema. Mas reparei que eles estavam com os Coral, mas eu não sei o nome, mas vou tentar descobrir, esse Coral está aqui por toda esta costa e eles andavam-se a alimentar desse Coral. Esse Coral parece que é bastante resistente e parece que é bastante resistente e parece que se reproduz muito facilmente, cresce bastante, então seria interessante talvez reproduzir esse Coral e usá-lo na alimentação de anjos e peixe-borboleta. Outra coisa que eu reparei é que os Box Fish também gostam de comer alga, existia bastante alga, não havia coral, havia uma alga, havia esponjas, uma grande biodiversidade. Então nunca tenham medo de ter biodiversidade no aquário, não é só alga coralina e coral, eu gosto de biodiversidade. Mesmo aqui havia corais de polo e pequeno, alguns, mas estes são os Fire Corals, são castanhos, mas são interessantes. Eu, por mim, eu gosto, tudo o que é coral gosto, não é preciso ter uma cor espetacular. Talvez, em condições de aquariofilia, dependendo dos elementos traços, das condições luminosas, talvez vão adquirir uma certa cor, mas nós não sabemos. Também achei zoantitos, estavam a crescer, não em rocha, mas estavam relativamente, estavam entre alga, macroalga, uns zoantitos azuis, muito cheiros. Então, coletei alguns destes montitos azuis e vamos ver como é que eles reagem em condições de aquariofilia e que cor é que eles vão ter debaixo das azuis. Essas. Então, onde é que eu ia? O que é que eu aprendi mais? Ah, vi os peixes anjos, os French Angels, os mais pequenos, então estavam a limpar outros peixes, especialmente Grunts, que são snappers, que a pessoa vê-se em Portugal, seria qualquer coisa parecida com um rebalo. É, qualquer coisa de género. Eu tenho fotos, portanto, devem estar a passar as fotos. A próxima vez que eu vier aqui, vou tratar de trazer uma amostra de água e vou testar mesmo aqui, assim, logo fresquinho, vou testar ali a água e ver os parâmetros químicos desta água. Curioso. Os donzelas, os damsels, havia bastantes, diferentes tamanhos e todos eles tinham o seu próprio território. Território, eu vi eles afastarem de vários tipos de peixe e geralmente o território é como, talvez, 20 a 30 centímetros. Então, essa territorialidade vai gerar, vai fazer com que eles sejam agressivos. Então, tenham em mente que se tiver um aquário bem grande, eles vão ter aquele espacinho deles. Então, vão ser agressivos, mas só naquela área, não vão chatear mais peixe nenhum. Agora, se tiverem um aquário pequeno, tipo, esqueçam as donzelas, os damsels, porque eles gostam daquele espaço, porque crescem a alga nessa área e não querem ser chateados pelos outros peixes. Por sua vez, podem ir lá comer a alga. Acho que é isso. Qualquer coisa, também, depois, meto no vídeo. Vá, pessoal, até amanhã. Tchau.